Música Quanto mais a gente ocupar os lugares públicos, as praças, menos violência a gente vai ter pelo mundo. As crianças são convidadas, não só as crianças, como toda a população é convidada a vir experimentar e respirar a arte. Tanto o circo, quanto o teatro, quanto a música, isso é de sensual importância para a cultura, para a educação. A arte nos leva para vários caminhos, nos transforma, nos salva de várias coisas, sabe? E muita gente não tem condições, às vezes, de acessar esses certos espaços que a gente está tão elitizado ultimamente e trazer um festival de rua para a comunidade, para as praças, para a galera ter esse contato com a gente o mais próximo possível, ver que é possível, ver que é real, eu acredito que é transformador. Eu acredito que hoje não só a gente que fez parte, mas todo mundo que vai assistir vai sair com uma sementinha, com alguma coisa plantada e aí vai florescer para outras coisas, outras pessoas, outros seres humanos. É poder ocupar as praças, porque aqui em São Vicente a gente não tem um espaço, né? Para a gente fazer, ter apresentações. E o bom que o Platão trouxe, e esse Fechava está trazendo, outros grupos, dança, canto, não só o teatro, eles conseguiram agregar muito às outras companhias. Isso é muito importante e vida longa para esse projeto. Esse projeto. Boa noite. Boa noite.